E agora, agora nós vamos contar a história da Ana Lívia A Aninha tem 10 anos, 10 anos Ela foi diagnosticada com alopécia Que é uma doença autoimune que provoca a queda de cabelo e pelos do corpo E mesmo tão jovem, enfrentando a alopécia, a Aninha começou a pintar Até como uma forma de terapia Mas essa história ficou séria A Aninha descobriu um grande talento E as suas obras de arte foram parar em uma exposição Um talento exposto em forma de telas para todo mundo ver Ana Lívia, de apenas 10 anos, é artista em questão Suas obras retratam o que ela gosta, cores e animais O talento é admirável e encantou quem pôde visitar a exposição Chama atenção, né? Porque se você é uma criança, né? Você vê, é lindo, né? Muito interessante Ficou admirada? Fiquei admirada Muito bom E se fosse uma exposição assim que fosse para vender, você compraria algum quadro? Com certeza ou talvez? Ah, eu compraria Vale a pena, né? Vale a pena Aliás, dá vontade de levar todos, né? São todos muito lindos Vem trazer a alegria da criança, né? A criança é muito verdadeira Ela vem trazer muita alegria, cor, né? Dentro aí do mundinho da criança Ficou encantada com a exposição? Fiquei encantada A exposição é apenas parte de uma história de superação da menina A Ana Lívia, ou melhor, a Aninha, mora em Birigui e descobriu na arte uma maneira de encarar um problema de saúde Ela foi diagnosticada com alopécia Uma doença autoimune que provoca a queda de cabelo e pelos pelo corpo No caso, a Aninha foi bem agressiva Começou como uma terapia, né? Depois deu continuidade com a indicação da psicóloga devido à alopécia areata que ela desenvolveu A alopécia, ela tem várias genéticas, assim, né? Várias evoluções E a da Ana Lívia foi uma alopécia areata emocional universal, né? Onde cai todos os pelinhos do corpo mesmo E pra ela tem feito muito bem Pra ela foi algo que ela se redescobriu, né? E que ela tem amor pela pintura Ela não consegue ficar sem mais O talento da Aninha é percebido em cada pincelada que ela dá na tela A artista Mirim, de apenas 10 anos, conheceu a arte quando tinha 7 E pensar que tudo começou com uma forma de terapia Deu tão certo que a arte hoje faz parte da vida dela Em cada forma ou desenho que a tinta preenche e dá vida A Aninha se especializa e fica cada vez mais à vontade Eu fico calma O que você mais gosta de pintar? O que você gosta de estar aqui? Animal E quando você pinta, como que você... O que passa dentro de você? Porque às vezes ele fica mais agitado Quando você está aqui, não é assim, né? Não Então explica pra mim, como que é esse sentimento? É isso As telas da Aninha são consideradas uma arte kids No caso dela, com um estilo moderno e contemporâneo O Clifford é artista plástico e professor de pintura da Aninha E ele se surpreendeu com o talento e a evolução da aluna Ela tem vocação artística Você nota que é uma criança que gosta da arte E ela é o que ela realmente quer E registrar o bom sentimento dela com tintas, com os pincéis, com as cores E resulta na arte que ela produz Evoluiu rápido Sim, sim Ela tem... Eu comecei a ter uma certa ansiedade Depois ela foi se acalmando, né? Foi aprendendo a técnica corretamente E foi se encaixando naquele perfil mais calmo que a arte proporciona Eu comecei a pintar, primeiro eu pintei uma borboleta Eu estava lá com a minha prima Aí eu comecei a pedir pro meu pai Plorar pro meu pai, porque ele não queria deixar Aí agora eu não quero mais sair Porque ela gostou tanto As telas da Aninha expressam a doçura, a pureza e a inocência de uma criança E claro, deixam o coração da mãe cheio de esperança e alegria Ela presenteou a diretora do colégio com o quadro, né? E aí de lá veio encaminhando A diretora, acho que entrou em contato com o professor E foi procurar de onde vinha esse talento da Ana Lívia, né? E aí foi expondo por aí na cidade e tá indo Tomando um rumo que a gente não sabe pra onde vai O que você imagina daqui pra frente, assim, em relação a ela com a... Essa relação com a pintura? Na verdade eu vou deixar por conta dela Mas eu só tô aqui pra apoiar em tudo que ela decidiu fazer Agora essa questão do tratamento, aí vocês ainda estão nessa batata, né? Sim, na verdade a gente ainda não teve um norte, né? Pra esse tratamento dela Mas um deles é a terapia E isso eu creio que tá ocorrendo muito bem E ela tá feliz? Tá muito feliz Nossa, que lindo! Que lindo, gente! Vamos dar uma olhadinha nos quadros aí Que olha só Ela retrata bem o mundo dela, né? Essas coisas próprias da idade Olha só É colorido Colocando animais Personagens Isso é muito legal Olha os Simpsons Muito 10 Olha que perfeição, gente Que perfeição, hein? Nossa, esse ursinho Tá lindo também Tudo muito lindo O peixinho Tudo, tudo, tudo muito lindo Legal demais Aninha, como você é talentosa Que lindas suas obras Rodolfo disse tudo no final da reportagem Quando falou que as telas da Aninha Expressam uma doçura A pureza e a inocência De uma criança E é verdade E mais do que isso Quem conhece a vida da Aninha Sabe que essas obras Expressam o talento que ela tem E a história de superação Que ela já passou Mesmo tendo apenas 10 anos É uma aula de como enfrentar os desafios da vida, né? O que você faz com os seus problemas, hein? Você que tá aí em casa Você tenta resolver Ou fica se lamentando, sofrendo? Hum? Muitos ficam se lamentando É Mas não faça isso Às vezes O maior problema que você tem É o que vai fazer você descobrir O melhor caminho da sua vida Você já parou pra pensar nisso ou não? Hã? Então vamos aplaudir juntos, Aninha Todo mundo Aí Aplausos, Aninha Valeu Nota 10 Nota 10 Muito bom